Amigos e amigas de Buenópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Islândio Carreteiro 77123. O Gabinete B, em sintonia com o meu gabinete em Brasília, nós vamos garantir recursos e políticas públicas, que incentiva o esporte, como formação do cidadão e integração das pessoas, e também incentiva o turismo para gerar emprego, renda e qualidade mínima. Portanto, dia 15 de novembro, para o vereador Islândio Carreteiro 77123. E para fazer a grande mudança que Buenópolis precisa e merece, peço seu voto para o prefeito Adilson Professor e Arles Alves 77. Vamos juntos!